Começa hoje, Amaro, falando sobre outra coisa. É o lixo sendo transformado em lascas ambientais. É isso mesmo? Isso mesmo, Cleber. É uma reportagem muito interessante. Você que está acompanhando o Agroband vai gostar, preste atenção. E quem esteve lá produzindo é o nosso companheiro aqui, o Cleber França, com as imagens do Jean Ribeiro. E hoje a gente vai conhecer essa lasca ambiental, um produto derivado de resíduos industriais, produtos que poderiam estar contaminando o meio ambiente. E hoje são transformados nesse produto aqui, indicado para propriedades rurais, para chácaras, fazendas, inclusive para linhas de trem. Esses palanques, eles têm o propósito de dar destinação em resíduos industriais e fazer um produto mais sustentável, com equilíbrio ambiental e com maior durabilidade e resistência com relação ao que existe no mercado. Não apodrece, não absorve água, ideal para as áreas de banhados, uma área mais úmida, com a acidez da terra mais alta, que normalmente apodrece a madeira. Então ele não apodrece, não pega cupins, não pega pragas, não absorve água. Então, e o diferencial dele, o pessoal que gosta de fazer uma cerca elétrica, ele que não conduz eletricidade. Então o pessoal não precisa colocar aquela mangueirinha que normalmente usa na madeira. Então ele só passa o fio dentro do palanque e isola as pontas nas catracas. Estou vendo que você está na mão aí com um exemplo aí e ele fixa bem os pregos, os parafusos também. Sim, na verdade eu peguei ele porque, para mostrar que ele não solta prego, parafuso, grampo, o pessoal vai fazer uma cerca de arame farpado, ele segura grampos, um parafuso com uma bitola significativa não racha o palanque e ele absorve, ele não solta os pregos ou parafusos com facilidade. E os resíduos sólidos chegam à unidade industrial dessa forma aqui. São plásticos, saquinhos ali, também tem material flexográfico, além de tecido e outros resíduos. Somente a cidade de Maringá produz 100 toneladas deste tipo de lixo todos os dias.